Olá galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na Resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Brasileirão 2020, décima terceira rodada, chegou ao seu final e o canal Resenha com Magalhães, como já está ficando costumeiro desde a última rodada, estamos fazendo o resumo do que aconteceu na rodada mais regionalizado. Fizemos do Nordeste, do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo e agora vamos fazer ali Centro-Oeste e Minas. Centro-Oeste com dois times, Goiás de Atlético Goianiense e em Minas apenas o Atlético Mineiro, que é simplesmente o líder do campeonato disparado. Então eu peço a você, meu amigo torcedor do Galo, que está rindo de orelha em orelha, está olhando pelo retrovisor, está começando a não enxergar mais ninguém, por merecimento. E você, meu amigo torcedor do Atlético Goianiense, que também está surpreendendo, está subindo na tabela, vem fazendo um grande campeonato brasileiro, surpreendendo muita gente, na verdade. E o Goiás, que está na situação muito complicada, com muitos jogos a menos, mas jogos muito complicados, mas é o lanterra do campeonato. Então eu peço que você escuta, compartilhe, inscreva-se aqui no canal Rezinha com Magalhães, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que é o 022-9922-54-512. Garganta não está legal hoje não. Aqui embaixo você pode se tornar membro também do canal de Azul, vai lá para ajudar o canal. E no nosso WhatsApp, como eu falei, que está na descrição, você pode chegar lá no WhatsApp e dizer o seu nome e o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Então vamos lá, galera. Bom, o Atlético Goianiense jogou fora de casa contra o Fortaleza. Estão ali muito parelhos dois, fazendo uma campanha muito legal. O Fortaleza foi melhor. Se tivesse que ter tido um ganhador, provavelmente o Fortaleza ia ganhar. Se tivesse, ah, se fosse luta de boxe, ah, não pode ter empate. O vencedor seria o Fortaleza. Só que isso é futebol. Então não adianta nada. O que vale é a bola dentro da rede. E a bola não entrou. Jogando fora de casa, o resultado foi melhor para o Atlético Goianiense. Então o Atlético Goianiense, uma rodada, tem um empate fora de casa. Se ganha, passaria o Fortaleza, estaria na frente do Fortaleza, mas dentro do cenário. E o que está acontecendo para alguns times, eu estou falando. Não necessariamente você está precisando jogar bem. Você tem que fazer pontos. O Atlético Goianiense é um desses times que tem que fazer pontos. Quanto mais perto chegar daquele limite, né, que dizem, ah, 40, 45 está livre do rebaixamento, é melhor para o Atlético Goianiense. Quanto mais perto chegar, mais tranquilo fica e mais fácil fica para se atingir outros objetivos. Porque o primeiro ainda é permanecer na Série A. Mas é lógico, o furacão Atlético Goianiense está olhando muito mais agora para a parte de cima do que para a parte de baixo. Essa é a verdade. Tivemos o Goiás jogando em casa contra o Santos. Santos que vem subindo muito, está na Libertadores. Segundo o melhor time da Libertadores. O Santos era o favorito mesmo jogando fora de casa. E o Goiás perdeu mais uma. Perdeu. Saiu ganhando, tomou a virada. Perdeu de 3 a 2. Sinceramente, meu amigo torcedor do Goiás. É... Surpresa, na boa, não é surpresa. Estão escutando o forrozinho? É aqui atrás, da onde eu faço a gravação, aqui atrás tem um pessoal que vira e mexe, bota o forrozinho. Forrozinho legal. Eu gosto de um forrozinho bacana, já dancei muito. Mas quando eu tenho as festinhas também, pá, né? Dou minha dançada lá. Eu sou da época da lambada, quando começou a lambada, pá. A gente também, moleque novo também, estava ali, né? Fazendo as coisas. Eu gosto que tome música. Tem música hoje que, sinceramente, não dá para escutar. Tem música hoje que o ouvido não aguenta. Mas o forró, com as letrinhas maneiras, eu me amarro. Então, não vou esquentar com o forrozinho ali, não. Até deu uma baixada, estava mais alta. Até deu uma baixada. Eu não tenho como agradecer, mas é bom escutar uma música legal. Então, falando do Goiás, continuando falando do Goiás, cara, a situação do Goiás é muito complicada. Não é falar, ah, mas o Goiás ainda tem três jogos. Tem três jogos a meta, mas a situação do Goiás é complicada. Com esses três jogos ganhando, óbvio, ele vai ser a zona de abaixamento, mas os três jogos do Goiás tem são muito complicados. Se eu não estiver enganado, o Goiás tem um jogo contra o Flamengo, acho que tem um jogo contra o São Paulo, e o outro jogo eu não sei qual é o que está faltando, mas pode ganhar os três? Pode. A gente está falando de futebol. Mas a situação do Goiás não é boa, realmente é desesperadora. E o Goiás hoje é candidatíssimo ao rebaixamento. Se você perguntar a 100 torcedores quem é o grande candidato ao rebaixamento, vão dizer o Goiás. Pode reverter? Pode. Já tiver buscado? Já. Com o próprio Ceará. Ceará. Em 2017 ou 2018. Com o Ceará. O Ceará estava lá embaixo, era o último. No segundo turno, brum! Teve uma sequência, então pode acontecer com o Goiás também. Mas a realidade hoje do Goiás é outra. Então o Goiás tem que fazer ponto. E não está conseguindo fazer ponto. E o outro time dessa série é que é o líder do campeonato, o Atlético Mineiro. Jogou contra o Vasco. Primeiro tempo meteu 4 a 1. Segundo tempo, o Vasco se acertou mais. O Atlético Mineiro também tirou um pouquinho o pé. Mas o jogo foi 4 a 1. Foi um massacre. No primeiro tempo saiu perdendo. Um golaço do jogador do Vasco. Um golaço para disputar puscas. Um golaço. Mas o Atlético Mineiro não se abateu. Foi para dentro. Algumas falhas defensivas do Vasco. O time do Vasco é inferior ao do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro hoje é superior a quase todos os times. O torcedor do Atlético Mineiro vai falar que o Atlético Mineiro é superior a todos os times. E eu entendo. Eu ainda vejo superior a quase todos. Porque tem alguns times que o Atlético Mineiro é igual. Está jogando mais? Está jogando mais. Mas eu estou falando diretamente de Palmeiras e Flamengo. A do Flamengo ganhou. Era outra circunstância. E vamos ser bem sinceros. Eu não estou aqui para defender o Flamengo, não. Não é isso. Mas naquele jogo contra o Flamengo, a sócia ficou do lado do Atlético Mineiro. O Flamengo perdeu um caminhão de gols. Um caminhão de gols. Era uma outra circunstância. Mas, o que vale é a bola na rede. O que vale é o resultado. O próprio Atlético Mineiro perdeu para o Botafogo, que hoje está na zona do rebaixamento. Então, tem que se botar o pezinho no chão. O Atlético Mineiro ficou com uma rodada duas derrotas seguidas. Só para lembrar. E para lembrar, o Palmeiras é o único invicto. Eu não estou tacando o balde de água fria. Mas, é que eu estou vendo alguns torcedores do Atlético. E alguns já me criticaram por uma coisa que eu estou falando em todos os vídeos. E eu vou falar aqui. Meu amigo torcedor do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro é obrigado a ganhar o Campeonato Brasileiro. Obrigado. É obrigação. Se o Atlético Mineiro não ganhar o Campeonato Brasileiro, com uma margem boa de pontos na frente, e pelo menos umas quatro, cinco rodadas antes de acabar o campeonato, não está certo. Por quê? O Atlético Mineiro só tem o Campeonato Brasileiro. O Atlético Mineiro, eu digo, é obrigação ganhar o Campeonato Brasileiro. O Atlético Mineiro não está na Copa do Brasil, não está na Sul-Americana, não está na Libertadores. Só Campeonato Brasileiro. O foco é só o Campeonato Brasileiro. Enquanto os outros times estão intercalando jogos no meio de semana com a Copa do Brasil, Libertadores e o cacete, o Atlético Mineiro só está no Campeonato Brasileiro. Então, amigo, é obrigação. Ah, Magalhães, tu está colocando uma responsabilidade. Não. Ano passado e ano retrasado, colocaram a responsabilidade em quem? No Palmeiras. Porque tinha o melhor elenco. Era a responsabilidade, sim, do Palmeiras ganhar. Se não ganhasse, ia ser vergonhoso. Ano passado, caiu a responsabilidade em cima das coisas do Flamengo. O Palmeiras era o favorito, o Flamengo ultrapassou, montou um timaço, estava jogando pra cacete, então era obrigação do Flamengo ganhar o Campeonato Brasileiro, sim. Se não ganhasse, era vergonhoso. E o Flamengo ganhou. Agora é a vez da torcida do Atlético Mineiro. E do time. Se não ganhar, é vergonha. Contratou o melhor técnico da atualidade aqui no Brasil. Montou um elenco caríssimo. Não sei como é que vai pagar depois. Está bem enrolado o negócio de pagamento. Mas está acertando o pagamento. Já teve um narrando carraba com o Sampaoli justamente por causa desse negócio de Sampaoli. Por causa de pagamento. Sampaoli pede até mais jogadores. Não sei o que vai trazer. Mas independente disso. Gastou pra ter um time forte. Só está no Campeonato Brasileiro. Pra mim, os únicos dois times que podem brigar com o Atlético Mineiro é Palmeiras e Flamengo. E os dois estão na Copa do Brasil e na Libertadores. Então, meu amigo torcedor do Atlético Mineiro, sem mimimi, bate nos peitos e fala o meu time é o time a ser batido. E é. E é. Sem síndrome de viraleta. Pô, estão colocando a responsabilidade pros jogadores ficarem nervosos e a gente perder o campeonato. Não é. Não é. Se fosse qualquer outro... Se fosse o Cruzeiro, se fosse o Grêmio, se fosse qualquer um que só estivesse no Campeonato Brasileiro, tivesse gastado uma grana pra montar o time e não ganhasse, os torcedores do Atlético Mineiro estavam falando a mesma coisa. Como ano passado, os torcedores do Atlético Mineiro que entraram aqui no canal falaram a mesma coisa do Flamengo. O Flamengo tem obrigação pelo time que montou. é o time mais rico, então tem que ser campeão de tudo. Quase foi, só não foi da Copa do Brasil. Então o Atlético Mineiro tem obrigação de ganhar o Campeonato Brasileiro. Esta é a verdade. E tá fazendo por onde? Tá fazendo por onde? Já abriu cinco pontos do Internacional, eu não coloco o Internacional, eu, particularmente, não coloco o Internacional na briga do Campeonato Brasileiro, coloco o Palmeiras e o Flamengo, e o Atlético Mineiro só perde, só perde, se nos próximos confrontos, justamente com esses dois times, perder ponto. Só que, o time do Atlético Mineiro ainda é um time em construção. O que que o Atlético Mineiro, a gente pode esperar do Atlético Mineiro? A gente ainda não sabe. A gente ainda não sabe. O Atlético Mineiro, até o pesado momento, não ganhou o Campeonato nenhum. Não ganhou o Campeonato nenhum. Então faz como? Quer dizer, ganhou, né? A gente tá falando de a nível nacional. Ganhou o Mineiro. Mas também, atualmente, o Atlético Mineiro ganhar o Campeonato Mineiro é mais ou menos igual o Flamengo aqui no Rio. Tá meio sem graça, porque o Cruzeiro não tem como competir com o Galo. Não dá. E tem o América Mineiro. Porra, aí, irmão. É. Vai ficar em Minas a tendência ficar em Minas o que tá acontecendo no Rio. Meio que sem graça. Fica uma disputa injusta. Do Galo, com os outros times mineiros, e o do Flamengo, com os times, o Rio. Então tá ficando parecido. Então eu não conto o título do Flamengo carioca. Porra, tá sem graça. É, essa é a verdade. E se continuar assim, vai ficar sem graça em Minas também. Lógico, pro torcedor. Você, meu amigo, torcedor do Galo, não vai achar. Vai achar maravilhoso. Igual o torcedor do Flamengo acha. Mas fica sem competitividade. Aí, o Atlético Mineiro vai começar a ter aquela... Uma maior... Sempre teve. Mas os seus rivais não vão ser locais. O seu rival não vai ser o Cruzeiro, não vai ser o América Mineiro. O seu rival vai ser o Palmeiras, vai ser o Grêmio, vai ser o Flamengo. É igual aqui no Rio. Os grandes rivais do Flamengo não são os clubes cariocas. É o Atlético Mineiro, o Palmeiras, o Grêmio, o Furacão. Então, meu amigo torcedor do Atlético, quando eu falo isso, eu não estou menosprezando e nem querendo colocar para baixo, querendo colocar a bala de água fria. Na verdade, eu estou colocando o Galo em cima, pô. Porque é obrigação do Atlético Mineiro. E vocês, torcedores do Galo, sabem disso. Se o Atlético Mineiro começar a derrapar, vocês mesmos vão meter o cacete no time e no treinador. Porque gastou dinheiro para isso. Então, vocês querem o título. Então, bate no peito e dico. O meu time é o melhor do Brasil. Eu vou ser campeão brasileiro e não estou vendo ninguém no retrovisor. Tem que assumir. Não pode ficar de mimimi. Igual eu estou começando a ver. Ah, estão colocando pressão para tentar menosprezar. Não estou menosprezando. O Galo, hoje, no Brasileirão, é o melhor. Não tem ninguém atrás dele. Ninguém. Quer dizer, tem. Quer dizer, não tem ninguém atrás. Não tem ninguém colado. Está todo mundo atrás. Não tem ninguém na frente. E a tendência, a tendência, a meu ver, é o Atlético Mineiro abrir muito. E o Atlético Mineiro fazer mais ou menos igual o Corinthians fez quando foi campeão. Dá uma extingada muito grande e depois controlar. Igual o Corinthians fez. Só que eu não acredito que o Atlético Mineiro vai fazer igual o Corinthians fez quando foi campeão. que o Corinthians no segundo turno foi o pior segundo turno. Só não perdeu o título porque fez o primeiro turno maravilhoso. Eu não acredito, até porque o São Paulo não é assim. Ele não vai deixar a peteca cair. O Atlético Mineiro vai ganhar todos os jogos até o final do campeonato? Não acredito. Não acredito. Mesmo só estando no campeonato brasileiro. Mas é por isso que tem que aproveitar as chances e fazer o máximo de pontos possíveis. Vou falar de novo. Para mim, é obrigação do Atlético Mineiro ganhar o campeonato brasileiro. Mesmo tendo dois times que possam embaçar um pouco, que é Palmeiras e Flamengo. mas os dois estão na Libertadores. A tendência é que os dois avancem mais. Estão na Copa do Brasil. Então, é obrigação do Atlético Mineiro, sim. Resultados normais. A derrota do Goiás, a vitória do Atlético Mineiro e o empate do do Dragão. Vamos lá. Na classificação, como eu falei, o Atlético Mineiro está com 27 pontos em 12 jogos. Em 12 jogos. O vice-líder já está com 13 jogos com 22 pontos. O terceiro colocado está com 12 jogos também com 22 pontos. O Flamengo está em quarto lugar com 12 jogos também em 21 pontos. Está com 21 pontos. Então, essa diferença pode se manter para o segundo colocado que talvez seja o Palmeiras. Daqui para frente, o Palmeiras ganha os seus jogos, vai a 25 e o Atlético Mineiro ganhando esse jogo atrasado, vai a 30. então fica em 5 pontos. E para o Flamengo fica em 6. É uma boa margem de segurança. Os outros, mesmo o Inter que está com 22 pontos, eu não acredito mais. Só acredito nessa briga Palmeiras e Flamengo. Será que os dois vão ter fôlego para acompanhar o Atlético Mineiro? Não sei. O Flamengo já se mostrou com elenco. O Flamengo já se mostrou com elenco. Mas, o campeonato é muito longo. ainda falta dois terços de campeonato. Mas, o Galo, vou falar de novo, tem tudo para ganhar com a pontuação recorde e muito antes do campeonato acabar. Muito antes. Muitas rodadas antes. Bem mais do que o Flamengo fez ano passado. Minha opinião. Vou falar de novo. só disputar o campeonato brasileiro é muita vantagem. Aí tem, deixa eu ver aqui, o Atlético Goianiense. Está em décimo primeiro lugar com 15 pontos em 13 jogos. É uma pontuação muito grande? Não é. Mas, é o que se esperava. O Atlético Goianiense, a gente imagina lutando para permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. O Atlético Goianiense está muito mais perto do rebaixamento do que da parte de cima da taberna. Ninguém vai esperar o Atlético Goianiense brigando por libertadores. É a briga, é para permanecer na Série A. O Atlético Goianiense está com 13 jogos já. Está com todos os jogos e está a 3 pontos da zona de rebaixamento. Tem que fazer ponto. Tem que fazer ponto. E o Goiás é o Lanterna do Campeonato com 9 pontos em 10 jogos. O Goiás nos últimos 5 jogos só teve uma vitória. O Atlético Goianiense nos últimos 5 jogos teve uma derrota, uma vitória e três empates. Esses três empates não é bom. Três empates não é bom. Mas, tem que ir somando o ponto. E o Atlético Mineiro nos últimos cinco jogos foram quatro vitórias e uma derrota. Parecido com o Atlético Mineiro só o Flamengo que tem três vitórias, um empate e uma derrota. mais indiscutivelmente saldo de gols. O Atlético Mineiro 11, já meteu 25 gols e ninguém fez mais gols que o Atlético Mineiro. Deixa eu ver aqui. Ninguém fez mais gols. A defesa não é a melhor. A defesa do Galo não é a melhor. O Galo toma muito gol. Fez 25, mas tomou 14. tem defesas melhores. A do Internacional está melhor. A do Fortaleza está melhor. Mas na parte de cima da tabela dos quatro primeiros, a defesa do Atlético Mineiro só perde para o do Flamengo, que também toma muito gol, porque também é muito ofensivo. Quer dizer, era muito ofensivo, hoje não é tão ofensivo assim. Mas, briga pelo título para mim, Atlético Mineiro e o Flamengo só. E eu acho que quando chegar na metade do campeonato pode ser que um desses dois já esteja fora do palio. E na próxima rodada teremos, deixa eu dar uma olhada aqui, rapidamente, o Atlético Goianiense jogando fora de casa contra o São Paulo. Um jogo chato para o Atlético Goianiense, mas pode conseguir um bom resultado. Temos o Atlético Mineiro jogando fora de casa contra o Fortaleza, não vai ser um jogo fácil, o time do Fortaleza é bem arrumado, o time do Rogério Senna é bem arrumado, tem um contra-ataque rápido, mas o Atlético Mineiro é mais time e é favorito. E temos, cadê, rapaz? Cadê o Curitiba? O Curitiba? Ah, o Curitiba jogando fora de casa contra o Grêmio. Bom, os três times jogando fora de casa, Atlético Mineiro, Curitiba e Atlético Goianiense, os três jogando fora de casa. São Paulo e Atlético Goianiense, jogo bem parelho, não coloco favorito, Grêmio e Curitiba, coloco Curitiba. Curitiba não, Goiás, foi mal, desculpa, Curitiba não, Goiás. O Goiás joga em casa contra o Fluminense, é um jogo parelho, o Goiás pode conseguir um bom resultado, pode conseguir. Atlético Goianiense, São Paulo, o Atlético Goianiense também pode conseguir um bom resultado contra o São Paulo e o Atlético Mineiro, que é o líder do campeonato, jogando fora de casa, é favorito, mas é um jogo bem encardido para o Galo. Para o Galo. O jogo mais fácil, para mim, o jogo menos complicado, na minha visão, é o do Goiás, o do Goiás contra o Fluminense. do Atlético Goianiense contra o São Paulo fora de casa, é bem complicado, do Atlético Mineiro contra o Fortaleza, também é. Não vão achando, porque é um time do Nordeste, que vai ser mole. O time do Rogério Senne é chato para ganhar. É muito bem postado. Muito bem postado. É um time que toma poucos gols. Mas, o Galo é favorito. Goiás e Fluminense, não colocam favorito, e São Paulo, o Atlético Goianiense, também não colocam favorito. Um grande abraço, até mais, valeu, fui!